A informação chegou à equipe da Rotam através do Disque Denúncia, de que algumas adolescentes estariam vendendo drogas em uma residência localizada na rua Germano Francisco Bartke, no Jardim Santa Cruz. Policiais se deslocaram até o local e abordaram essas duas adolescentes e também um rapaz de 18 anos. Ao fazer a revista na Bolsa das Menores, a polícia encontrou 19 pedras de crack embrulhadas em papel laminado, prontas para venda e R$ 110 em dinheiro, caracterizando assim o tráfico de drogas no local. Mais uma abordagem realizada. A equipe da Rotam já vinha recebendo informações dos moradores de que o local ali da abordagem, próximo àquele ginásio Jardim Santa Cruz, pessoas estavam utilizando aquele local para consumo e venda de substância estorpecente. E hoje, no final da tarde, a equipe Rotam realizou a abordagem de dois adolescentes e um maior, sendo que na bolsa de uma das adolescentes havia em torno de 19 pedras de crack embrulhadas, prontas para venda, e mais o dinheiro das pedras que ela havia já revendido, em torno de R$ 110. Na delegacia, as menores pouco falaram, mas uma delas assumiu que estava vendendo a droga. Você está traficando lá no Jardim? Uhum. Você está precisando levantar o dinheiro? Uhum. Há mais tempo que você está mexendo com isso, né? Não. Quantos anos você tem? 15. Tua família sabe que você está mexendo com trabalho, né? Não. De acordo com o sargento Adrian, as denúncias, através do 181, tem colaborado com o trabalho da polícia, e dessa vez, duas menores de idade foram apreendidas. De acordo com a polícia, o homem de 18 anos já foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Todos terão que responder pelo crime. Todos os adolescentes afirmaram que ele estava naquele local para venda, e havia um maior também com elas, esse maior aí já, a equipe já realizou a prisão dele aí com substância estorpecente já por tráfico, quando era menor, e agora como ele está com 18 anos, e também foi encontrado com uma pequena bucha ali de substância estorpecente mais conhecida aí como maconha, junto com as menores. Bom, os primeiros procedimentos com menores é encaminhar o responsável, né? Os pais, como estão aí acompanhando a apreensão dos mesmos, né? E após o preenchimento de toda a documentação aí pertinente ao fato, a equipe vai deslocar com todos até a polícia civil, onde o delegado, na figura da polícia judiciária, vai enquadrá-los aí pelo crime pertinente a esse fato. Tendo denúncia, as viaturas rotãs, até mesmo rádio e patrulha, e as outras equipes da polícia militar estarão realizando abordagem, estarão patrulhando os bairros, mas se a população tiver denúncias, facilita o nosso trabalho. A gente já procura filtrar daí com as denúncias e direcionar o nosso trabalho àquelas denúncias que foram realizadas, como nessa data de hoje.